E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Fica adianta, corrigo, respirar. Alebra e se cansa, a tajaruga vem. Só que eu perdi pra sempre respirando, por isso meu mano que rima. Eu já vou mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando, um cante tem um trem pulmão. Aê! Presta atenção, que eu sigo elaborando, meu mano já leio um salm. Eu tenho trem pulão, eu tô sempre em pau. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tiver de três pulmão e um ser rebelde, eu conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro? E quando você rima, você mente. Fica adianta, vacinão. Você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entende. Pode ter certeza, meu mano, que se regressa. Se tem três coração, é um bom café. Mas nem tomando café, você se expressa. Ei, tá ligado, eu faço. Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for chegar pra casa, calminho, tomar uma xícara de chá. Aê! Tá ligado, meu rima, que é instrumental. E não vai ter como, que eu vou te batendo em você. Tá vendo que o cara não tá vazando o seu carnal. Até porque rima no voce, rima mal. Com certeza, você tem caixa no instrumental. Pra ter que me aporte com uma coisa. Hoje o expresso da meia-noite é pro teu funeral. Aê! É pro meu funeral, é por isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado. Expresso da meia-noite, eu tô amizando. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado. Demorou, vai ter um show lotado, lotadão. E vai ter um canto deitado, amassado. E o bravo em cima do caixão. É pequeno, irmão. Volta de ré, então. E você é mais negro, vão. Contestam minha fé, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa guia, você mandou no Ed, é ditaderno. Se você subir em cima do meu caixão. Aí sim, eu borra rapidinho pro inferno. Vai ter amassado, tô improvisado. Falando na acordada, que tu é um peito. Tá na real, tu tá aí pro mundo. Não é mais prato. Garoto Enzo. Vamos! Basta você a tenha na minha garganta. Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a placa que você atira, ela tem cogume. Só que é diferente, mano. Tudo que eu faço no instrumental, eu já fui se uma MC Glow. Já sou um MC excepcional. Isso é pra você. Quer rir e não foma? A faca tem dois gomes. Cante em irmão, minha mãe tem duas goma. É pra você vir e entender. Na verdade, eu me malo e pão. Com a sua faca e não ter o pescoço, depois faço manteiga no pão. A minha mãe ainda não tem mais goma. Só que você sabe que isso se tua. Antes de eu dar uma manção pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente, risco. Por isso que eu digo na função. A sua faca e bolsa em tua sua mãe. Cante em si, só que vim no papelão. Vim no papelão. Sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua. Então vai ali no canto, você tá de castigo. Oh, 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 oh. E daqui que é um abrigo. Esse cara na minha frente, que é de poça de castigo. Só que no final de tudo, esse detá que é o andarilho. Ei, Apolo, desculpa. Hoje cê não tem pai, volta pro filho. Oh, 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 oh. Pode falar, NV nidade em casa. Apolo, se seu pai morrer, ela leva a folinha pra casa. Oh, 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 oh. Bolinha pra casa, do setup, do começo ao fim De todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro que eu vim Não, eu não sou a sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha de dizer mano que eu sou na sua família Leva bolinha pra casa, mas você sabe que é menino Seu filho perdeu no pai, é o mesmo destino É que eu tinha errado no Enzi Mas achando que lugar eu não vou, você sabe que eu faço aqui, mas que você nunca fez Ei, presta atenção, que eu faço improvisação Não tem orgulho, Deus do seu pai, porque tem quem se torna então o maior campeão Que hora, hein família, não merece uma palma não Ô amiga, você me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre, papou comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogos sujo com quem é sujeira, eu vim fazer lhe ter Ô cara, sua boca abre você, merda Nunca fiz um corre, seu meu irmão de troca de moeda No trem, olha, essa aqui é a farinha Porque não é você que rima, sapatizinha Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assaltos Junta a boedinha e pega o megafone pra chorar alto Vai passar, o corre nem sou pra você Usou guia para todos, mas vai ver o correr É, pega o megafone, isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando com o Mike na mão Revolando, tenta se atacando com o Mike na mão Não tenta se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre e me dei de vagão Hoje eu vou desnalizar do cinturão a cinturão Amelia, da Argentina, você é MC Seu voz ilustrada eu nem estarei aqui Ae, cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, não fica brava, o jogo é assim, joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Mas isso você nunca vai entender, eu sou cunhão, vou jogar na sua cara 500 anos de sabidão Aê, vai tomar no seu cunhão, vai ser elevada, você paga, mas não entende nada Demorou, mano, ele não pode parar, o cante agora vai apoiar Tá no meu tiro os cara que veio te carregar, pra do meu brigada, agora ele tem alguma coisa pra falar Olha pra esse cara, sinceramente, a verdade eu jogo na cara Porque você só rima por like, agora vai chamar os dois de igual, não que você só rima por hype Nossa, que rima fraca, falou do crack neto antes desse psicopata Tá rimando muito mal hoje, rapaz, devia fazer igual o crack neto, diz tá, eu não jogo mais Só que eu jogo e cê não anima, só que o cante joga, joga fazendo rima Foda-se o crack neto, porque eu sou o brunão, é edição especial, a sua rima não Minha rima não é especial, a sua é porque é de um débil mental Cê entendeu? Agora na moral, pode sentar na cadeirinha ali a preferencial Claro que minha rima é de um débil mental, por isso que quando eu tô rimando eu sou letal Cê sabe que eu faço RAP, depois que eu te bater, eu vou comemorar lá com a ACD Sendo o beat aí Pra comemorar lá com a ACD, as ideias do cuzão Esse papo aí agora foi de vacilão Não há papo de vacilação Porque as crianças tão esperando, só que sua rima não Que mentalidade curra, a esperança é você subir aqui e me dar uma surra Coisa que não acontece, meu fã nem dele é mágica Toda vez na de desculpinha, sua surra de novo foi trágica Eu pago outra, pago outra, pago outra, pago outra, pago outra, pago outra 10 voltas, pô Time da sorte, bang da morte, nós da proter pra te matar Falei no Vasco, cê vira churrasco, depois da batalha cê vai jogar lá Porque o Vascão é tradicional, conhece o gigante da colina O Big Mike também é, só que ele é o gigante das rimas Ele é o gigante, ele falou que é o gigante aqui da colina Você é o gigante, salento pequeno, que acha que toma uma grande colina Você, nunca em manada, você tá ligado, mano, que agora o Apolo é interessante Você falou até de Ituano, meu talento vem de lá, porque ele é gigante Seu talento tá no deserto, sua procura paga de perto Realmente eu tomei a pílula por c***, meu mano Onde que eu tô vendo? Coincidentemente que eu soube o desafio sobre isso quando você tá precisando Quando eu tô precisando, mas no momento eu nem preciso Cê tá querendo se conhecer agora, meu mano, cê sabe que agora eu só improviso Você perdeu pro Apolo, vamos afastar, cê quer fazer um pico Cê falou até de pílula, cê esqueceu, porque cê tomou a da matriz Vamos até apostar, você perder pra mim na internet Pelo visto vou ganhar a batalha e o saldo tá grande no Estrela Bet Cê não entende, meu mano, quem cê não tem pauta Como você não é favorito, eu achei que só a DD tá alta Então quem aponta, meu mano, vai ganhar alto Porque o Apolo tá em cima do foco pra matar, agora mata esse MC E se pegar a sua cara no assalto Cê falou até de Estrela Bet Mano, eu nunca tô te entendendo Na verdade eu tô te dando pancada Então Estrela é o que cê tá vendo Então Estrela que eu tô vendo Realmente o céu estrelado Veja as estrelas que tão no meu time Mas o Apolo não tá do meu lado Cê tá vendo essa parada, meu mano? E agora eu tô mandando As estrelas já estão no meu time O Apolo só tá orbitando Poxa, as ideias dele Você que é o som Você que faz a rotação É porque eu sou o Antares Estrela sozinha Que brilha na escuridão Você tá ligado com o Manuquinha Agora é a hipocrisia Já o Big Mike Sozinho tá valendo as três marias Por fa... Ai, 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 ai Poxa, mano